A reunião do Ministério de Solidariedade Social no Inclusão, Caicol e Dili, o Ministério de Solidariedade Social no Inclusão da Autoridade Sucu, onde prepara pagamento subsídio do Ministério de Solidariedade Social no Inclusão, e a semana de hoje. O chefe de Sucu será atorcer em preocupação e reunião com o pagamento subsídio. Tamba dados uma caem do Sucu, recolha, o lista do Ministério de Solidariedade Social no Inclusão, beneficiário será completo. A reunião do Ministério de Solidariedade Social no Inclusão, a lonely na presença de pessoas, A data total é ganhar 1003 por todos os cacau. Depois, os meus filhos estão a ganhar 1003 por todos os cacau. Agora desde 1003 por todos os cacau, se ele só jamais sairá aộrná. Ou então eles mecalmentaram. E vocês vão enviar que eles me acompanham nessa família. À primeira vez, eles vão até ficar vendo o que eles me falam. Se ele não me solte, eles vão ficar fixa-se. Eles vão ter e a colher eles, é o que eles falam. Eles têm sentido que cacau. Eles têm sentido que eles não se conhecem. Se eles não me falam, eles têm sentido que eles não se conhecem. Não é um grupo, nem nos susto, não nos susto. A gente não sabe que não, por qualquer um grupo não está eu. A gente não sabe que não há, mas não há. A gente já escreve que você é uma�� houvesse. A gente não sabe que está trabalhando. A total população, a total KK, é de 400 mil reais. Agora, ele não tem nada. Eu posso te dar uma lista do KK, eu quero te dar uma lista, até que durou 17 KK. Não é fácil, isso não é lógico. Seu dia 17 anos, ele vai para a plataforma. Mas isso é satisfatório. Quando eu encontrei com a sociedade socialização, eu vou falar sobre isso. Eu vou mencionar que a sociedade socialização não é tão difícil. Também, a sociedade socialização não é tão difícil. A sociedade socialização, o Diretor Jeral, o Ija de 16 de maio 2020. Tem 5 anos, mas o Ija, se estimula o Ija de 21, nós temos que ter a comunidade ou o Tama, ou o Ija de 21 anos aí. O Chefe Suku, a Javon Juvenal, se apagou o pagamento, o subsídio Ija de Suku, que também o Cainhamouto naciona alto o00m, a Ija. Enquanto a aldeia se tornou o suco de Coramos, o chefe de família se tornou em casa, a maioria se tornou em casa. Se não se tornou, se tornou o suco de casa, se tornou o suco de casa, se tornou o suco de casa, se tornou o suco de casa. E agora, vamos a concluir. A preocupação é o Diretor Geral de Solidariedade Social na inclusão. Se não se tornou, se tornou o suco de casa, se tornou o suco de casa, se tornou o suco de casa. Nibia Barros, Dilma Suzete, GMN.